O deputado federal Marcos Tavares, do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta do projeto de lei que visa garantir ao jovem maior de 16 anos o direito de conduzir veículo automotor, alterando o Código de Trânsito Brasileiro. O projeto de lei 3.302 de 2023 já começou a tramitar na Câmara dos Deputados. O projeto determina que para esta faixa etária, entre 16 e 18 anos, seja permitida apenas a condução de veículo automotor na categoria B. Para o deputado autor do projeto, a obtenção da carteira de motorista fornece aos jovens uma oportunidade de crescer e desenvolver habilidades essenciais, como responsabilidade, disciplina e tomada de decisões rápidas, o que contribui para o crescimento pessoal e o desenvolvimento da autonomia. O deputado cita ainda que a legislação brasileira já permite que o maior de 16 anos participe ativamente da vida política. Abre aspas para a fala do deputado, isso já demonstra o reconhecimento da responsabilidade e do amadurecimento das suas decisões. Fecha aspas.